Música E aí galera, beleza? Aqui fala o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera É o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou fazer junto com vocês mais um desafio no Skyward galera O desafio de hoje vai ser bem complicado, vamos ver o que é que vai dar Eu vou ter que jogar sem poder andar pra frente galera, não posso apertar o W A gente vai jogar a todo momento dando um walk like Michael Jackson, vai ser doido galera Bom, espero que vocês gostem desse desafio aí e se vocês quiserem sugerir algum desafio bacana É só escrever aí nos comentários, beleza? Então não esquece de deixar um gostei E é isso galera, vamos lá jogar sem poder andar pra frente, bora! Beleza galera, acabei de entrar aqui na partida e eu não consigo usar o W pra correr Eu fui no meu controle e tirei a tecla W pra andar, eu coloquei na K Então eu não consigo correr de jeito nenhum pra frente galera, eu coloquei na letra K, sei lá mano Eu não vou clicar na letra K nunca, então tudo bem, não vai ter perigo de eu apertar W sem querer e andar pra frente Galera, vai ser muito complicado, eu nunca joguei sem andar pra frente Vamos ver o que vai acontecer, caraca, vai ser muito estranho galera, sério Bom, eu pelo menos consigo dar uma ruxada pra cima dos caras aqui mano Vamos lá galera, vamos lá Só que eu não consigo pular Porque pular de costas não dá cara, não dá, é difícil pra caramba, tá ligado velho? Pera aí galera, será que eu consigo pular de costas? O cara vai rir da minha cara, não é possível mano Pera aí galera, vamos lá Eu vou... Ai não, sai... Não, ele me acertou, caraca! Ai não, não! Nossa, eu esqueci que eu não podia ir pra frente velho Caraca, galera, caraca O cara vai... O cara vai vir aqui me matar Não vem aqui cara, não vem aqui cara Não vem aqui cara, olha o cara ali galera Meu Deus, tá tendo uma treta Vamos pra lá Cheguei aqui, sai, 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 sai Viado, como que o cara me matou com tanto pouco dano velho? Eu tava com a vida cheia, o maluco me deu uma porrada e eu morri mano Como assim? Caraca, pro outro lado Não, não! Viado, viado Caraca velho, não dá velho Meu Deus galera, impossível velho Vamos outra, na moral Bom galera, vocês viram que é quase impossível Eu tô pegando a vida extra porque senão eu acho que eu não vou durar nem um minuto É impossível galera, caraca Não dá velho Não dá, olha, olha Eu nasci bugado ainda, só pra me ferrar mais ainda Não dá pra jogar sem andar pra frente É muito foda galera, muito complicado Tá, vamos tentar vir pra cá então Eu acho que daqui a algum tempo eu consigo pegar o jeito O problema é que eu não consigo ver o que tá na minha frente Ah lá Viado, mano Olha isso velho Ah não, esse cara Eu vou matar esse cara velho Senão eu vou matar esse maluco, na moral mesmo velho O cara me jogou uma flechada e me acertou Como assim velho? Como assim velho? Ah lá, eu não consigo Eu não consigo ir pra frente do cara Não dá pra combar ele Bom galera, entrei em outra partida aqui Eu vou pegar a vida extra de novo Porque senão eu acho que eu não duro nenhum segundo E galera, eu acho que esse aqui é um dos desafios mais difíceis que eu já fiz na minha vida Sério Porque cara, sem andar pra frente não dá pra bater nos outros Não dá pra correr Não dá pra pular direito Não dá pra ver o que tá acontecendo Quem criou esse desafio e colocou nos comentários Meu cara, sei que você queria me ferrar velho É sério Não dá pra andar pra frente Não dá pra olhar pra frente É horrível É impossível galera Sério Eu acho que até dá pra matar alguém Mas tipo Você tem que dar uma surpresa no cara muito monstra E você tem que ir no shift Tipo E você não consegue combar o cara É o principal problema Tipo assim Não tem como você bater no cara Sem você, sei lá Ser combado, tá ligado? É muito difícil por causa disso Ah não Eu não consigo desviar de flecha também É uma desgraça isso aqui né velho Pelo amor de Deus Morre aí Nossa, eu errei o cara ainda Sai mano, sai mano Sai mano Sai mano, sai Ah velho Que saco mano Eu quero ir pra frente Eu vou pra trás Essa bosta Desgraça velho Pra onde que eu tinha ido? É pra lá, não é? Ah lá Já fiz merda já Meu Deus Ainda bem que eu me salvei aqui Putz velho Vamos pra lá então Eu tenho que andar assim galera Já sei Um jeito de andar pra frente Eu vou andar só assim mano Quero ver Eu vou jogar Com F5 pra frente do meu personagem Pra poder ver o que tem nas minhas costas Porque senão não dá velho É ridículo isso aqui Ah lá Esse pulo aqui é quase que impossível E agora Ui, achei que eu não ia conseguir fazer esse pulo ridículo mano Na moral galera Eu vou jogar só assim a partir de agora Tô nem aí Talvez um dia eu consiga chegar naquele cara ali Eu não posso correr Caraca, é muito ruim galera Bom, tem dois caras ali na frente se matando Um cara matou o outro Beleza Desceu mais dois caras Tá todo mundo se regaçando ali na frente Vamos meter uma flechada e continuar pra cá Vamos lá galera Vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar um cara Uma vítima Eu tô feliz com uma Ah velho, que merda mano Que merda de cara, viado Não Sai mano Que isso Não dá velho Que boça Viado Desgraçado Viado Sério galera Eu tô pensando em desistir Não dá Não tem jeito Eu vim agora no mapa do deserto de novo Que vai ser mais difícil ainda E não dá Não tem como Você jogar sem andar Tipo assim Qual que é a primeira coisa que você faz Quando você entra no Minecraft Você aperta W É ou não é Não tem como você jogar sem apertar W Tá ligado É uma coisa tipo assim Impossível velho Bom, vamos pra cá Vamos ver se pelo menos um cara consigo pegar Eu acho que a única coisa que eu podia ainda fazer Era ir pro fish Porque tipo Ah, vai tomar banho Olha isso velho O cara Como que o cara acertou uma flecha e eu caio Não Eu também tenho azar demais né velho O cara me acertou uma flechada e eu já caio Olha lá Matei o meu primeiro cara Pô, vai tomar banho velho O cara é idiota também mano Aff Fica parado aí Vou matar aquele outro cara também velho Tem flecha aqui na minha ilha? Cadê? Cadê a flecha? Pega a flecha desgraça Beleza, peguei uma flecha Pelo menos eu posso jogar flecha e ovo nos caras Acho que é a minha única chance de fazer alguma coisa aqui nessa merda Olha lá Quase matei Mas não matei Quase matei Mas não matei Agora o cara já percebeu a minha presença Uia mano Caraca velho Vamos lá O cara tá entretido com o cara do outro lado Não Sai daí viado Sai daí viado Onde você acha que você vai mano? Sai daqui velho Tem dois caras Ai tem um cara vindo ali Pera aí Colocar uma lava ali só pra Deixar ele entretido por enquanto Não velho Não faz isso comigo não meu filho Não velho Não velho Droga velho Bosta mano Ah velho Que merda maluco Eu tentei andar pra frente e pro pra trás Aff velho Bom galera Essa aqui vai ser a última tentativa É sério Não dá Caraca velho Eu matei um cara em Quatro Será que foi Três, quatro partidas que eu joguei Velho Na moral galera É muito complicado Eu desafio vocês A tentarem jogar uma partida Sem usar o W Mas tirem o W do teclado Tipo Vão em controles E tirem o W Tipo que nem eu fiz aqui Coloquei K Mas não dá galera Não dá É muito difícil velho Eu vou agora no mapa do cogumelo Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar parado na minha ilha velho Eu vou deixar os caras vim mano Na moral galera É muito complicado Esse desafio aqui Eu acho que é um dos mais difíceis Que eu já fiz Em todos os desafios do canal Do canal E olha que eu já fiz Muito desafio tenso galera Sei lá Desafio da mão Que eu já consegui vencer Pô Da F5 Aquele último lá Nem lembro qual foi o último que eu fiz Eu fiz desafio da fome Qual foi o último desafio Acho que foi sem usar o botão esquerdo Até sem usar o botão esquerdo Acho que eu matei mais do que Sem jogar com o W Na boa mesmo velho Bom vamos ver o que a gente pode fazer Opa tem um maluco aqui velho Você tá me tirando rapá Você tá me tirando rapá Você vai morrer Nuba Morreu Deixa eu ver Morreu Boa rapá Beleza Primeiro kill da minha vida Nesse mapa aqui Com Não eu já matei aqui Eu matei um Aqui não Matei um quest Meu Deus Peraí que eu tô meio que Tentando raciocinar O que está acontecendo aqui Eu vou jogar só no shift Aqui nessa bagaça Beleza Cheguei na base do maluco Não tem nada Vamos pegar uma madeirinha Vira rápido aqui Eita desgraça Eita desgraça Beleza Cai no buraco por favor Pô velho Não cai no buraco Aí beleza Beleza Mais uma madeirinha aqui Vai Vai Vem 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 Beleza Vem madeirinha Delícia Beleza Tem aqui oito madeirinhas E vamos pra cima Daquele maluco ali Galera Se eu conseguir matar Mais um cara aqui Eu acho que eu vou dar Um grito É sério Na moral mesmo Galera Ele não me viu ainda Caraca é minha chance Caraca é minha chance Velho É a minha chance É a minha chance Que isso jovem Que isso jovem Sai daí Leque Ai caraca Onde esse maluco tá Não 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 Putz mano De onde surgiu esse cara Velho Ô louco Tá tendo uma treta lá Vamos ajudar o amiguinho Lá mano Vai bora Bora Ajuda o amiguinho Ajuda ele Bora Ajuda o amiguinho Ajuda o amiguinho Mói viado 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 Mói Uh Uh Eu venci Como assim Como assim Eu venci Mentira Uh Eu não acredito Velho Caraca galera Eu venci jogando Sem o W Meu Deus Bom galera Esse foi o desafio Conseguiu vencer Na última partida Caraca Eu achei esse desafio Muito hardcore Galera Fica a dica Pra vocês Fica a dica Se vocês Tentarem jogar Sem o W Vai ser Muito louco É muito difícil Porque tipo assim Você não consegue ver Quem tá atrás de você Você não consegue combar os outros Você não consegue ir pra frente Cara É simplesmente impossível Galera Mas enfim Eu ganhei por sorte ali Eu matei dois caras na cagada Espero que tenham gostado aí Do desafio Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo E passem aqui no Minecraft Games Galera Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Vamos terminar aqui com um Moualk É isso aí galera Falou Tchau 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 Tchau